Você trabalha no segmento de segurança, anti incêndio, instalação de alarme nesse contexto e precisa estar na internet, precisa ter um site profissional? Então seja bem-vindo, me chamo Marcos Bertoletti, vou te apresentar agora um site para esse segmento. Lembrando que todo site que eu trago aqui, ele é 100% editável, então você pode pegar o modelo e fazer adaptações para o seu negócio, beleza? Então olha só, esse site é mais voltado para bombeiros, segurança, anti incêndio, mas você pode adaptar. Ele tem a página principal, que é essa daqui, página sobre, tem serviços, equipe, fac, tem o blog, tem a página de contato. Então olha só, topo dele é bem legal, ele é responsivo, ou seja, funciona em computador, celular e tablet e a estrutura é essa daqui. Deixa eu atualizar para você ver os efeitos também, tá? Então vamos lá, deixa eu atualizar aqui. O texto aqui é 100% editável, você vai por seus textos aqui, ok? Olha só o nível de detalhes desse site. Então ele já vem tudo preparado dessa forma que você está vendo, para você editar e trocar o conteúdo. Você pode usar algumas imagens que estão aqui, alguns textos também você traduz e utiliza, mas ele é a base para o seu projeto, tá? Então aqui ó, operação, sistema de incêndio, transporte, ambulância, extintores, né? Tudo já preparado, as cores, o layout, tudo que tem aqui, olha só, já é para esse segmento que você pode utilizar. Pode ser utilizado dessa forma que está aqui, se você gostou, ou você pode fazer alterações. Aqui a parte do blog, dando dicas, mostrando casos aí, né? E o rodapé também. Vamos para a página sobre a empresa, ou sobre o profissional, se você for profissional e trabalha nesse segmento. Olha só o nível, aqui tem um vídeo, dando play aqui, ele vai carregar um vídeo, certo? Você pode pôr um vídeo aí da sua empresa, aqui sobre a empresa, ou sobre o profissional, né? Você vai pôr, pode pôr também aqui o que você oferece nessa página, dá já uma entrada nesse assunto. E aqui você pode pôr os seus serviços ou os seus produtos, tá bom? Então vamos supor que você trabalha aí vendendo cursos de segurança. Você pode utilizar, você vende produtos, extintores, mangueiras, sinalização, você pode utilizar também, ok? Olha só que bonitinho a estrutura, né? Então ele já vem todo prontinho para você fazer essas alterações que eu disse. O blog é para você postar conteúdo. Ah, Marcos, eu não quero postar conteúdo, eu não tenho tempo, eu não acho legal. Então você não precisa utilizar essa página, mas já vem com essa página se você quer postar conteúdo. Ele já vem todo pronto para você fazer essa postagem também. Olha só que elegante, né? Que bonito, que profissional esse modelo aqui. Vamos para a página de contato que é muito importante para que as pessoas entrem em contato com você aí, tá? Então, formulário de contato, endereço de e-mail, localização, telefone no site. O que é mais importante também é um site completo. Então ele é moderno, né? Ele vai funcionar, pessoal, no computador, no celular, no tablet, tá? No notebook, olha só, aqui o menu, tudo bonitinho funcionando, tá? Deixa eu fechar aqui, olha só, toda a página funcionando também no celular, que é muito importante. Então ele já vem preparado, né? Já vem todo certinho, todo bonitinho para você instalar por seu texto, por suas imagens e utilizar para a sua empresa, né? Então nós sabemos aí que a empresa, empresas que não estão na internet estão perdendo uma boa fatia de mercado. Tá bom? Se você gostou desse modelo, tem interesse em adquirir o modelo para você mesmo fazer, ou até mesmo que eu faça o seu site com esse modelo, é só entrar em contato. O link está aqui embaixo, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Antes eu peço para você, curta o vídeo, se inscreva no canal. Agora eu quero falar com você que trabalha ou quer trabalhar com criação de sites. O que eu estou falando? De um curso completo de criação e venda de sites que eu vou te apresentar agora. Deixa eu te falar rapidamente aqui sobre o meu treinamento novo, tá? Isso aqui é um curso novo, pessoal, 100% atualizado, que chama-se Elementor Lucrativo. Onde você aprende a criar sites de forma bem simples, não envolve código, não envolve nada. É só clicar, arrastar, soltar, trocar cor, trocar foto, trocar texto, tá? Então você pode criar o site da sua empresa de forma bem simples, 30 minutinhos você cria o seu site, tá? Isso mesmo. Ou você pode entrar nesse curso aqui para ganhar dinheiro. Assim como eu trabalho na área ganho dinheiro vendendo sites, você pode fazer a mesma coisa, tá? E também centenas de alunos também trabalham com isso aqui. Então entra no curso, aprende a trabalhar com a ferramenta e você consegue trabalhar aí na sua casa, no seu escritório, montar um negócio lucrativo com criação de sites, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui para você, ó. Quando você compra o curso, você recebe no seu e-mail o acesso, tá? Você vem para essa tela, aí você vai digitar já o seu e-mail e sua senha, ok? Caso você esqueça a senha, você clica aqui, ó, esqueci minha senha, digite seu e-mail e ele vai recuperar a senha para você, tá bom? Então isso aqui é a tela de login. Quando você já compra o curso e tem acesso, você vai ter acesso a esse painel aqui. E olha só o que tem nesse painel, pessoal. Deixa eu mostrar. Temos aqui, ó, vários módulos, tá? Dezenas de módulos, olha só. Tancho o conteúdo, tá? Fica tranquilo, o conteúdo, ele é vitalício, o acesso vitalício para você, você vai fazer com calma isso aqui. Tem a aula de boas-vindas, onde eu me apresento, você vai conhecer um pouco mais sobre a minha pessoa. Tem os primeiros passos para você que nunca fez nada sobre sites, tudo aqui. Tem o módulo do WordPress, que é a ferramenta. Tem aqui uma licença do Elementor Pro, bônus para você. Então só esse bônus aqui vale mais de 190 reais, que é a licença do Elementor Pro, tá? Temos aqui, ó, site para agência digital, tudo aqui gravadinho, passo a passo, bonitinho, ok? Tem a apresentação do site, ó, tá? São aulas curtas e direto ao ponto. A gente não fica enrolando nada. Então a gente entra na aula, fala o que é e já faz e você aprende, tá bom? O que mais que tem aqui? Importação do site, ó. Então você aprende a importar o site que tem o modelo pronto, em 30 minutinhos é só seguir isso aqui, ok? Todo o passo a passo gravado para você aqui. Tem a revisão do site, então o seu site vai ser profissional, vai funcionar no celular, no computador, no tablet, tudo. Então tem as videoaulas. Para você que quer ganhar dinheiro, assim como eu ganho trabalhando com sites e outros alunos também, você entra aqui nesse módulo, como vender sites. Tem aqui, ó, canais de venda, como anunciar no Google, como anunciar no Facebook, Instagram, como vender sem anunciar, o pessoal gosta muito, tá? Aqui o tipo do anúncio e muito mais. Mostra o resultado para você também, tá? Tem gente ganhando dinheiro sem anunciar. Você cria uma arte e posta e eu te ensino a fazer isso e te mostro onde fazer isso. clientes aqui também, ó, tem tudo, site de 3.200, de 1.900, aqui eu vou pôr mais aulas também, tá? Projetos que eu fechei na semana, muita coisa. O que mais aqui, ó, o briefing, o contrato, tem passo a passo para você fazer um contrato online. Então no computador mesmo você faz um modelo de contrato, tá? Aqui tem a plataforma onde você pode ver sites, copiar o link e mandar para o seu cliente para fechar. Tem mais de 3.000 modelos de sites, tá? Na plataforma para você visualizar, pegar, tirar ideia, mandar para o seu cliente e tudo mais. Aqui a gente tem um indique em ganho também, que você ganha bônus aqui, tá? 10 sites para a gente de digital, marketing, site de energia solar, tudo isso aqui são modelos dentro do curso, tá? Então você vai ter acesso. Site de energia solar, eletricista, spa e beleza, viagens, limpeza, arquiteto, design de interiores, floricultura, contabilidade, finanças, bancos, imóveis, construtora, barbearia e cabeleireiro, escola de cursos, estruturas, metálicas, vidraçaria, alumínio, aluguel de carros, pizzaria, lanchonete, seguro, site para dentista, tá? Site para quem trabalha com reformas em geral, site para agronegócio, fazendas, plantações, para esportes também, basquete, time de futebol, estética clínica, tratamento de beleza, tá? Oficina mecânica, olha só a diversidade de modelos, tá? Te ensina a fazer o backup e a migração de sites também, site para time de futebol, fotógrafo, manutenção de piscinas, gravação de vídeos, videomaker, academia, escola, escola infantil, né? Site para pescaria, igreja, loja virtual, este loja virtual que é um curso completo, passo a passo, muito bom. Reboque, guincho são os modelos também, imobiliária a gente também tem, área de advogado, site para quem trabalha com freques, mudanças, transportes, né? Ótica, oftalmologista e pet shop, muita coisa mesmo, tá? Então, se você quer ter acesso a isso, aproveita que esse mês aqui, na verdade não esse mês, Nessa oferta que eu estou preparando para você, está com muito desconto, tá bom? Então, esse curso aqui, ele tem um investimento, tinha um investimento de R$597, tá? Então, ele já foi vendido várias vezes por R$597, o pessoal entrou, gostou, tem o feedback de muita gente, só que agora a gente baixou o preço para poder ajudar mais pessoas, porque muitas pessoas, dezenas de pessoas, tá? Quase uma centena de pessoas, na verdade, me chamaram, Marcos, o curso está muito caro, eu quero fazer, eu sou aluno do seu curso antigo, que era bem baratinho, só que esse aí está caro. Então, a gente resolveu abrir um pacote com um preço super acessível, tá bom? Então, não vai ser mais R$597, tá? Você vai ter acesso a tudo isso por apenas R$97, mas calma, não vai ser aberto sempre por R$97, então, se você agora falou, nossa Marcos, o curso está barato, eu quero comprar, então, você vai clicar agora no botão aqui embaixo e vai pegar a sua vaga, tá? Se você clicar aqui embaixo e ir lá para o checkout que estiver R$597, é sinal que já acabou, tá? Então, a gente abriu uma turma, na verdade, de 100 vagas, tá bom? Então, corre lá para você não perder, tá bom? É isso, esse curso aqui, ele é atualizado, você vai contar com suporte, todo o material já está disponível, todos os modelos, Elementor Pro, é só entrar, seguir e você vai aprender a criar sites, vender sites, fazer o contrato e trabalhar nesse mercado, tá bom? Agora sim, a gente vai continuar aqui na nossa videoaula, se você gostou, clica aqui embaixo, tira sua dúvida comigo, com a minha equipe, pega sua vaga, aproveita, tá? Então, vamos continuar aqui o nosso curso. Tchau, tchau.